Bem, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e é o segundo dia em Madrid e hoje é o concerto dos Lunafly e então estamos super animadas e agora de manhã vamos visitar... Lunafly! Não, de manhã não vamos visitar os Lunafly, queria que estou! Vamos visitar a loja de animes e outros plantos assim de Madrid e é isso, fiquem com vocês! Bye bye! Música Vamos a caminha da segunda loja porque a primeira estava fechada, por certo? Eu não percebo a que horas este povo acorda porque já sonou 11h30 Mas faz um sexto, só na hora de meia, eu não percebo! É por isso que eles estão abertos até tarde, agora eu compreendo! É verdade! Percebendo que não, a máquina apesa nunca do que falo! E ainda uma pessoa acorda de sete, tipo... sete e meia foi? Foi! Mas nós também fizemos a primeira, achei mesmo que é o árbitro... Podemos! Vamos agora ver, porque normalmente as lojas ficam as quatro muito perto! Então vamos agora ver se aquela já abriu, senão até fazemos a mesma parte de tarde! A nossa já dá que nós estamos em meia hora para chegar à casa do recinto! E é isso, a gente se perdi agora? Não, a gente tem que ir para aí duas horas mais cedo! Começar a sair aqui duas horas mais cedo! Não sei! Porque vão a pessoa dar que a cena do concerto... É porque eu olho para o mapa e penso que é para um lado e vir para o outro! Ok! É isso! Eu ia despertá-lo! É imparcia! É uma pessoa que chega à segunda loja e está apostada também! Para uma de Deus, digam-me! A que hora se é que os espanhóis de Madrid acordam? Quase é uma chata! Eu não quis dizer... Mas é que tá cá! Eu vou começar a ver o meu... Eu não quis dizer... Ou não! É o meu estudo de aqui! Bem, nós viemos aqui da parte de arte! Vamos agora ver os passos! Você está ali um bocado muito forte mesmo! Estou ali um bocado muito forte... A voz é pequena amelhada com as pessoas a tirar fotos... Nota-se que a voz é tão leiturista! Nota-se que é a primeira vez que estão indo para mim com um país diferente. A primeira de muitas rosas. Agora ninguém nos fará. Mede. Bem, agora nós perdidos de novo. Estamos perdidos? Não é, estamos à procura da Praça Maior. Ninguém sabe muito bem a ver. E aí ficou um... Eu encontro-me um rapazinho super fofo, super simpático, que nos deu a única coisa. E ela era tipo super bonita. E era assim, boas charmosas, não era rosa. Era assim. É do género. Vamos ver-me andar de Caralhão, onde foi com o pé. Porque queria o Amarul da Praça, se chamar Praça Maior. Quando nós chegámos, ela está todinho obras e é assim, uma coisa assim. Gente, é para lá para vir dar uma mentira. Porque tem barco, só para perceber. Mas do dia chegámos aqui, que é melhor. Um andai-nos. Andai-nos por todo lado. E se faz não dar lindos, olha lá. Estou vindo com a obstrução. Estás a dizer que a Lisboa é toda em obstrução. E agora? Vamos lá dar a câmera do Palácio Fial, sei lá. Juro, estou na melhor fotografia 0S no Oxalice. Eu não acredito nisto. Mas meu bem, é quando as coisas estão todas incrustadas. Eu acho isso normal. Estás vendo? Eu não acho normal doendo um pé. E eu sei que podia pegar na câmera assim, que era para ficar bonita. Eu sou aquela peça do caralho. Eu não tenho uma câmera pequenina de filmar. Eu acho que as minhas seguidas estão habituadas a que eu diga muito a merda. Por isso é isso. Por isso é isso. Viemos aqui para ver uma estátua. Aqui. E para ver este negócio. Se por acaso ainda sabe porque tem... Vieta. E estamos aqui. Vem. São Miguel. E estamos a propósito. E vamos tirar uma fotografia. Vamos a propósito. Do Pantos Real. Veja como é que foi o pote. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bom. Ficou bom. Como é que tu olhas para a minha cara e dizes que ficou bom? Ela não percebe. Eu não percebo. Ela queixa-se tudo. E... Acho que gostei mais desta. Mas também gostei. Eu hoje estou com eco muito em cima. Estou a gostar muito de tudo. Vamos por aqui. Eles disseram que era por aqui. Eles disseram que era por aqui. Foi. Não é? Mas... Disseram que era por aqui. Aqui tipo é o mercado. Queres entrar? Não. Não vejo necessidade. Não vou comprar nada. Não. Mas pronto. É isso. Acabamos de chegar à Praça de Santiago. Y... Vamos ver o palácio real. Não ao palácio. Estava lá. Estava lá. Estava lá. Ela disse que nós tínhamos mesmo que ver o Palácio Real, porque era tipo mesmo algum... Beautiful. Beautiful, exato. Usando palavras dela. E então é isso, supostamente é ali e nós vamos para lá. Mas isto à volta é tudo assim, tipo meio fofinho. Eu morava para aqui, eu morava. Este tipo é muito sujo, muito sujo mesmo. Mas manhã eles andam logo... Portugal é bom nisso. Portugal é muito limpinho. Exato, comparado com a Espanha. Mas eles manhã andam logo a tratar de limpar as coisas e assim. Mas o pessoal da noite deixa o negócio muito sujo, muito zoado. Negócio, não? Muito zoado. E é isso. Falando brasileiro, dando joinha. Se não se esqueçam de dar um joinha, subscrever o canal. Vá, Rosa, podes dar aqui uma voltinha rápida. Rosa, vai lá ao parque, dá uma voltinha rápida. E vou. Rosa, parque está em todo lado, Rosa. Vamos aos balões. O que é? Os balões. Não sejas assim. Olha, aquela menina pequeninha de um ano está a olhar para ti. Estava? Estava. 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 Estava bonita. Uma ponte bonita. Parece que me dá um banho. Está um bocado de calor mas está um bocado frio. Senhoras e senhores, este é o meu palácio. Eu tenho 20 Nossa, essa fantasia é muito linda Super grande e muito linda Eu perdi a minha oportunidade que eu já conheço. É verdade. Estivemos ali com os senhores... Eram vietnamitas. Vietnamitas e a voz de pessoas até os japoneses toda contente. Já queria conversar com eles e... Amor! Eu ainda vou encontrar e ainda vou mostrar que se eu for. Tcharam! Palácio Real. As pessoas não estão a ver o negócio ali atrás, mas é mesmo lindo. Tipo... Oh, sai-me da frente a roupa. É super lindos para nós. Eu sei que vocês querem ver tudo. Vou lá para os meus seguidores, Rosa. Nem tudo é para ti. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vindo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.